Música Mais um dia começando, tem um cachorrinho? Olha, 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 olha Que coisa mais linda Ele é lindo demais, gente Olha o que coisa é Aliás, é ela, eu descobri que é ela Você gosta, né? Tchau Ele é demais Mas vamos começar mais um dia da Road Trip. Irritou o meu nariz, eu não sei porquê. Tô com uma alergia ferrada. Mas a temperatura parece que baixou. Ficou tudo mais branquinho. Agora a gente tá indo pra Praia Preta. Ou Black Beach, como é conhecida. E o nome de lá é Vic. Você vai gostar, eu já estive lá. Se por acaso você estiver curioso. Como ela é diferente do que eu vou te mostrar agora. Vou deixar linkado um outro vídeo aqui no vídeo. Se você quiser ver. E hoje a gente só tem 100km pra andar pela estrada. Por toda essa trip que a gente tá fazendo. Tem uma parada aqui antes da tal Praia Preta. Vamos dizer assim, né? Da Praia Vic. É como se fosse um farol. É uma parada muito bonita. As ondas são enormes. E no outro lado tem a praia conhecida que é a Praia Preta. Vou mostrar já já pra vocês. Porque a imagem... Pena que o tempo natal tá tão maravilhoso. Apesar do céu atrás de mim tá azul. Mais pra frente tá um negócio cinza. E do outro lado tá vermelho. É uma mistura muito doida. Eu tenho duas luvas. Essa luva aqui fininha. E uma luva que esquenta mais. Eu coloco por cima. Que é essa luva que eu comprei na primeira vez que eu vim aqui na Islândia. Só que se eu tiver só essa luva aqui, ela não esquenta muito. Mas só que eu prefiro dela. Porque tem um negocinho de touchscreen. Então eu posso mexer no meu celular. Eu posso mexer na câmera, que é touchscreen também. Só que eu passo frio com ela. Aí quando eu coloco a outra, eu não consigo mexer em nada. Fico travado. Nossa, é horrível usar a luva, gente. Tchau, gente. Nós estamos nessa região aqui, pra quem vem da rua principal, que é só entrar na ilha, só que essa parte daqui tá fechada, por questão de segurança, e agora a gente tá aqui, nesse momento. A gente não consegue vir aqui, eu queria vir aqui, mas a gente tá nesse momento até aqui. Então a gente consegue ver toda essa região aqui, apesar do tempo não tá tão maravilhoso. A força que vem o mar, que vem todas as ondas batendo contra as pedras, é algo incrível. Não dá pra acreditar, gente. Temos aquelas pedras lá embaixo, olha, nossa! Tem umas pedras lá embaixo, bem lá no fundo, que as olhas vão descendo de uma forma bruta. E acho que por um toque de mágica começa a nevar do nada. O negócio aqui é muito imprevisível. Nossa, quanto pássaro! Olha, tá chegando um... Tá tudo branco lá atrás, cês tão vendo? Tá tudo branco lá atrás, cê tá tudo branco lá atrás, cê tá tudo branco lá atrás. Eu ainda tô aqui porque eu tô à espera de uma super onda, mas eu nunca consigo fazer a foto no momento exato. Olha, desse lado aqui tá tudo cinza, tá vendo? E quando eu viro, desse lado aqui, tá tudo azul. Cê pode uma coisa dessa? Uma coisa que eu não admito de maneira alguma é quando algum turista, porque eu sou turista também, desrespeita ou tenta burlar as regras de um país. Toda essa região, ela é protegida... Uau, o vento! Ela é protegida... E essas correntes... E tinham alguns espanhóis que estavam passando por essas barreiras. E isso faz o turismo de acabar. Tem uma montanhazinha... Bem do lado daquele lugar onde eu tava, né? Antes da praia de Vik, com quem vem de Reykjavik. É uma montanha que tem um farol no topo, que eu vou mostrar pra vocês. E tava fechada a entrada. Não pode entrar de carro aqui. Por quê? Nossa, tô ofegando, gente. Porque aqui é uma estrada chamada estrada F. E as estradas F na Islândia são chamadas de estradas secundárias. Essas estradas são estradas assim, olha. Todas de pedra, de areia. E por questão de segurança, elas são fechadas no inverno. No verão, elas são abertas. Mas você só pode entrar nelas quando você tem um carro 4x4. Eu já expliquei isso nos meus outros vídeos. Então se por acaso você vir pra Islândia e alugar um carro, aluga um carro 4x4. Nossa, que incrível como a natureza construiu esse buraco na rocha. Como é que pode isso, gente? Como a natureza é tão maravilhosa. Infelizmente, não é sempre que esse bufato tá aberto. É no farol de Vik. Se por acaso você vier pra aqui, pra Islândia, é só procurar o farol de Vik que você vai encontrar. Se por acaso a estrada F estiver fechada, você tem que andar em torno de uns 20 a 30 minutos andando. No meu caso, eu andei no meio de neve. Tava nevando na hora que eu subi. Mas agora tá um céu bonito. Não tá nevando. Mas tá ventando como sempre. Acho que a Islândia, não sei se você sabe, se chama o país do gelo, né? A Islândia. Mas tinha que se chamar Windland, o país do vento. Ó. Consegui consertar o meu capuzinho do Chaves, gente. Não sei se vocês lembram, no primeiro vídeo tava esse negócio aqui balançando conforme eu ventava. Fazia plof de plof de linguetinha. Passei no mercadinho, começou um bom brasileiro, comprei uma cola e... Puff de colei. Agora não tem mais nada. Pode dar uma ventania que o negócio fica aqui, ó. Colado. Ai, pra quem não sabe, na Islândia tem uns cavalinhos bem especiais. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu já mostrei no outro vídeo, da outra série. Opla. Mas esses cavalinhos não são pôneis. Eles são cavalinhos mesmo. Mas só que... Olha, ele já vem até a mim. Ele já sabe que ele... Oi, que bonitinho. Como é que você tá? Hein? Você gosta, hein? E você? Ele tá me cheirando todo. Olha. O que você quer? Não tem comida, não. Já beijinho. Já beijinho. Uma fofa. E você? Hein? Olha que lindo, gente. Gente. E aí 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 A praia preta, vamos dizer assim, Black Beach, é a coisa mais sensacional que existe, pelo simples fato de ser uma ilha vulcânica, e é difícil de entender, né? É claro que no verão é impossível fazer um banho de praia aqui, porque é na parte norte do hemisfério, então essa aguinha aqui tá sempre fria. Eu acho que a praia preta, ou Black Beach, é um dos meus principais lugares favoritos na Islândia. Quando você vira a Islândia, ou se você quiser vir a Islândia, não vira Black Beach, é como se não tivesse vindo a Islândia. Aqui é como se fosse uma natureza fora do mundo, tudo diferente de tudo que você já viu. Não existe lugar no mundo, creio eu, posso estar errado, me corrigir se estiver errado, como esse. Então, se você passar pela Islândia, passe pela Black Beach, tem uma energia maravilhosa. Consegui voar o drone e mostrar um pouco pra vocês. Eu não sabia o que era para ser alone, eu não sabia até o dia que você foi do que era para ser alone. Eu não sabia o que era para ser alone, eu não sabia o que era. Próximo dia Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, a minha road trip A minha casa é um carro, não sei se você sabe Atualmente, não estou na Suíça Mas espero que vocês tenham gostado das minhas dicas Não vir a Islândia e não vir a Black Beach É como se não tivesse vindo a Islândia É uma sensação, está tendo um sol maravilhoso Então dá aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito E nos vemos no próximo vídeo Ou talvez no próximo país Ai, o nariz está correndo Fiquem bem, sejam felizes E até a próxima, fui!